Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia meu querido irmão, minha querida irmã. Estamos começando o programa com a palavra, ao vivo, direto aqui da TV Evangelizar. É uma alegria muito grande poder estar entrando aí na sua casa, no seu trabalho, nesta manhã de quinta-feira. Quinta-feira é dedicado aqui na obra A Jesus Eucarístico. Não só na obra, mas em toda a igreja católica na quinta-feira, nós fazemos memória do grande amor de Deus por cada um de nós. Memória da Eucaristia, a presença real de Jesus no nosso meio, através do pão e do vinho consagrado. Por isso, a TV Evangelizar tem toda uma programação especial no dia de hoje, sobretudo com adoração. E você também é convidado a fazer adoração nesse dia, aí na sua comunidade, na sua paróquia. Você que é aqui de próximo da TV Evangelizar do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, é convidado a estar também aqui junto conosco, adorando Jesus sacramentado. E eu quero convidar você também, nesta manhã de quinta-feira, a ligar para nós, no 0800 410 6060. Eu quero rezar por você, nesta manhã de quinta-feira, colocar as tuas intenções diante de Jesus Eucarístico e pedir ao Senhor Eucarístico que chegue no teu coração, até na tua vida, transforme o teu coração, transforme a tua história. Veja o que vai dizer Santo Afonso Maria de Ligório a respeito da Eucaristia. Ficais certos de que todos os instantes da vossa vida, o tempo que passardes diante do divino sacramento, será o que vos dará mais força durante a vida, mais consolação na hora da morte e durante a eternidade. Então nos aproximemos com total confiança de Jesus Eucarístico. Todos os santos tiveram uma profunda devoção a Jesus na Eucaristia. Nós também somos chamados a ter esta devoção, a ter esse amor a Jesus na Eucaristia, porque nós encontramos com o próprio Jesus presente na Eucaristia. E por isso nós queremos rezar, rezar adorando Jesus em todos os sacrários do mundo. Existe uma beata, uma beata portuguesa que ela falava, a beata Alexandria, que rezava por todos os sacrários onde Jesus era pouco visitado, para que seu anjo da guarda fosse até esses sacrários e adorasse a presença de Jesus. Vamos dizer juntos, graças e louvores se dêem a todo momento, ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E nós estamos na semana da ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo, estamos na semana da novena a Pentecostes, porque nesse final de semana, em toda a igreja, nós celebramos a vinda do Espírito Santo. E é o Espírito Santo aquele que nos esclarece as Escrituras. Por isso que antes de nós lermos a Palavra de Deus, antes de nós irmos para algum lugar, temos que pedir a graça do Espírito Santo. Que o Espírito Santo direcione o nosso caminho, que o Espírito Santo direcione o nosso viver, e que o Espírito Santo também esclareça a Palavra de Deus no nosso coração e na nossa vinda. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vem Espírito Santo de Deus, vem Espírito Santo sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, sobre o nosso entendimento, e nos esclareça a Palavra de Deus. Faz com que nós possamos colher frutos saborosos da Palavra de Deus que nós queremos meditar nesta manhã. E eu te convido, meu irmão e minha irmã, a pegar a Palavra de Deus aí na sua casa, se você tem a Palavra física, melhor ainda. Se você está aí nos acompanhando através da internet, procura a Palavra de Deus online. É importante ter o texto na nossa frente, mais do que ouvir, mas também ter o texto na nossa frente, para que a gente possa ouvir e acompanhar também a leitura do texto. O nosso tema de hoje é Humildade e Paz. Nós vamos no Evangelho de São Mateus, no capítulo 11, do versículo 29 ao versículo 30. São Mateus 11, 29 ao versículo 30. Humildade e Paz. Vamos escutar então o que o Senhor nos fala em Mateus 11, 29 a 30. Tomai meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina. Porque eu sou manso e humilde de coração. E achareis o repouso para as vossas almas. Porque meu jugo é suave e meu peso é leve. Mais uma vez, vamos mais uma vez ler essa palavra muito bonita, uma palavra muito consoladora que nós estamos escutando nesta manhã. É Jesus falando, Tomai meu jugo sobre vós e recebei minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração. E achareis repouso para as vossas almas. Porque meu jugo é suave e meu peso é leve. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus está nos indicando um caminho, o caminho da humildade. Se nós queremos descansar, Jesus fala, Venham até mim. Venham até mim porque meu jugo é suave, meu peso é leve. Recebam a minha doutrina, porque eu sou manso e humilde de coração. E somente num coração manso e humilde nós podemos repousar, que é o coração de Jesus. Mas Jesus também nos convida a dar um passo, porque nós nos dizemos que discípulos missionários de Jesus. E todos nós, pelo batismo, somos discípulos e missionários de Jesus. E nós precisamos dar um passo no discipulado. O discípulo, ele não vive estacionado no seu comodismo, na sua vida cômoda. Um discípulo que viva estacionado numa vida cômoda e que se contente somente com oraçõesinhas, já deixou de ser discípulo de Jesus. Porque o discípulo, ele sempre se coloca a caminho. E não para realizar o seu próprio interesse. O discípulo se coloca a caminho para realizar o plano de Deus. E esse plano de Deus engloba não só a família do discípulo, não só a vida pessoal do discípulo, mas muito mais do que isso. O plano de Deus engloba toda uma sociedade. E nós, como discípulos missionários de Jesus, somos chamados a nos colocar a caminho. Mas qual é o caminho que o Senhor nos coloca hoje na sua palavra? O caminho da humildade. O caminho da humildade e o caminho da paz. Nós vivemos em uma sociedade que é muito arrogante, soberba e autossuficiente. Problema. As Sagradas Escrituras, desde o início, desde Gênesis até Apocalipse, condena. A soberba condena o orgulho. Se nós vamos no livro dos provérbios, o próprio Deus vai falar que ele tem ódio daquele que é soberbo. Isso não agrada a Deus. A soberba, o orgulho, é uma bagagem que Deus não quer que a gente use. É uma bagagem que nós não podemos carregar, que nós não devemos carregar. E aquilo também que caracteriza um discípulo verdadeiro de Jesus, porque hoje em dia nós escutamos que muitos querem ser discípulos, mas muitos não conseguem chegar a um nível do discipulado. Aquilo que faz com que uma pessoa possa entrar no caminho do discipulado, do Cristo, é a humildade. Um discípulo de Cristo é humilde. Se nós vamos na Sagrada Escritura, nós encontramos vários personagens humildes. Por exemplo, se nós vamos lá em Gênesis, nós vamos encontrar Abraão, o nosso pai na fé, humilde, cumprindo a vontade de Deus. Depois, nós podemos encontrar outros. Davi, o próprio rei Davi, também foi humilde, também sobre cumprir a vontade de Deus. Depois, nós vamos e vemos Moisés, Moisés também humilde, cumprindo a vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus. Jó, Jeremias. Depois, nós vamos para o Novo Testamento, nós encontramos os discípulos humildes, nós encontramos um exemplo grande de humildade na Virgem Maria. Depois, nós vamos, encontramos em Paulo um grande exemplo de humildade. É claro, o exemplo maior de humildade é o próprio Jesus Cristo, que se entregou por cada um de nós. Aquilo que vai dizer São Paulo, Ele que era rico se fez pobre para nos enriquecer. a quênosis, a descida tão chamada pelos santos padres, ou seja, o despojamento total que Ele fez para vir ao nosso mundo e para nos salvar. Nós encontramos, então, dentro das Sagradas Escrituras, vários exemplos de pessoas humildes. E as Sagradas Escrituras nos apontam que somente aqueles personagens que foram humildes foram capazes de realizar o plano de Deus na sua vida. Mas também, as Sagradas Escrituras nos colocam exemplos de pessoas soberbas e arrogantes. Começando pelos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Por soberba e por arrogância, os nossos primeiros pais perderam o paraíso, porque queriam ser como deuses. As Sagradas Escrituras também nos colocam outros exemplos de soberba. Por exemplo, o rei Saul, que perdeu o seu reinado, que perdeu a sua unção, se assim podemos dizer, por causa da sua soberba. A palavra de Deus nos coloca outras pessoas também, soberbas. Nós temos o exemplo de Salomão. Ah, o grande rei sábio no final da sua vida se perdeu por causa da soberba. Nós encontramos o livro de Daniel, Nambuco do Noçor, o rei da Babilônia, também soberbo. E por ser soberbo, seu reino caiu. No Novo Testamento, nós encontramos figuras, e a figura que mais se destaca da soberba e do orgulho é Judas, Judas Iscariotes, que foi incapaz de pedir perdão, foi incapaz de voltar atrás, foi incapaz de se arrepender. Porque uma das coisas que caracteriza um soberbo, um arrogante, não é tanto seu jeito de ser, mas são as atitudes que ele toma. Um humilde reconhece, errei, reconhece que pecou, reconhece que acabou caindo no erro. Pede perdão e recomeça a sua vida. O orgulhoso, o arrogante, jamais reconhece que errou. O arrogante, o orgulhoso, jamais reconhece que ele é uma pessoa não tão boa assim. Humilde sim, reconhece. Quando nós temos a humildade no nosso coração, nós reconhecemos que nós não somos pessoas tão boas assim. Que nós temos os nossos defeitos e que os nossos defeitos precisam ser trabalhados, precisam ser transformados. Santa Teresa Dávila vai dizer que a pessoa verdadeiramente humilde, ela não se escandaliza com o pecado do outro. Por mais que o pecado do outro seja gravíssimo, escandaloso, Teresa Dávila vai dizer, a pessoa humilde, ela não se escandaliza, porque ela conhece também os seus defeitos. Porque ela sabe que ela pode fazer pecados igual àquele escândalo ou pior ainda. Mas somente uma pessoa humilde pode reconhecer isso. Quer ver uma pessoa que é arrogante? Atenda a confissões. Nós padres que atendemos confissões nos confessionários, encontramos muitas pessoas arrogantes que chegam e não confessam os seus pecados. Confessa o pecado de todo mundo, menos os delas. E quando confessa o pecado dela, sempre tem uma justificativa. Isso é uma pessoa arrogante. O humilde não. O humilde chega com humildade diante dos sacerdotes lá no confessionário e confessa os seus pecados, pedindo perdão e pedindo a Deus que lhe dê a graça de mudar de vida. Então, a humildade, ela leva-nos a aceitar a realidade que nos é dada. São Tomás de Aquino vai dizer que a humildade é a verdade. Uma pessoa que caminha dentro da verdade é uma pessoa humilde. Aqui, gente, humildade não tem nada a ver com humilhação. humildade é a verdade. É uma pessoa que reconhece os seus defeitos, reconhece as suas falhas e reconhece que depende inteiramente de Deus. Essa é a pessoa humilde. Humilde não tem nada a ver com aquela pessoa muito pobrezinha aqui, humilde. Às vezes, a gente faz muita confusão nas palavras. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode ser pobre, pobre de marré e pode ser orgulhoso. Você pode ser rico e pode ser humilde. Então, cuidado com as palavras. Humilde é aquele que reconhece a sua total dependência de Deus e reconhece também os seus dons, as suas qualidades e os seus defeitos. Isso é entrar dentro da lógica da humildade. E na Bíblia, a humildade sempre foi elogiada. Como eu dizia para vocês, um verdadeiro discípulo de Jesus, uma verdadeira discípula de Jesus tem a humildade no seu coração. Vive dentro da ótica da humildade. Por quê? Porque o próprio Jesus é manso e humilde de coração. Por isso, nós precisamos retomar esta virtude da humildade. E humildade vem de humus, vem de terra. Lembrem que Deus criou o ser humano do barro. Então, humildade é reconhecer aquilo que nós somos. É reconhecer o nosso humus. É reconhecer a nossa terra. Reconhecer o nosso pó. e reconhecer que nós dependemos de Deus. Que nós não somos autossuficientes. E que o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa soberba só vai nos levar por caminhos frustrados de vida. Uma pessoa que é orgulhosa e arrogante, ela não é uma pessoa feliz. Ela é uma pessoa frustrada. Frustrada a ponto de ela usar os títulos que ela tem para poder ameaçar o outro. Que horrível isso. Humilde não. Uma pessoa humilde, ela pode ter doutorado, ela pode ter PHD em não sei o que, ela pode ter estudado muito, mas ela é humilde. Ela sabe que aquilo que ela estudou não constitui totalmente o ser dela. Ela sabe que o estudo dela, a profissão dela, é um serviço para a sociedade e não um status. Por isso, nós somos chamados, meus queridos, minhas queridas, a redescobrir o valor da humildade. para que a humildade possa estar no nosso coração, porque a humildade nos conduz a paz. O humilde é aquele que realmente tem a paz dentro do seu coração, dentro da sua vida. Um arrogante nunca tem a paz, até porque as guerras, as grandes guerras, as guerras entre países, os grandes conflitos bélicos, acontecem porque sempre tem dois governantes que são arrogantes e que não se suportam. e como são arrogantes e não se suportam, começam a matar-se entre eles, começam a matar os seus povos. Por isso, assim começam as guerras. Um governante humilde que trabalha dentro da ótica da humildade não procura guerra. Ao contrário, procura que a paz se estabeleça no seu povo, que a paz se estabeleça no seu país. Mesma coisa, um arrogante, um coração arrogante sempre está procurando guerra com todo mundo. Não tem paz, não consegue alcançar a paz, porque a paz ela é um fruto que nos vem também através da humildade. Então, o evangelho de hoje nos fala justamente isso. Jesus que nos fala, já vamos pegar ali no versículo 29b, eu sou manso e humilde de coração e achareis o repouso para as vossas almas. O modelo supremo de humildade que nós cristãos devemos imitar é o modelo de Jesus Cristo. É olhar para Cristo na cruz, é olhar para o Cristo que se entrega por cada um de nós e se entrega também por amor, mas dentro de um gesto de humildade. Ele sendo Deus se fez pobre para nos enriquecer. Obrigado, meu irmão e minha irmã, porque você está aqui junto conosco meditando a palavra de Deus nessa quinta-feira que antecede a festa de Pentecostes. Nós queremos continuar meditando a palavra de Deus e pedindo ao Espírito Santo que o Espírito Santo produza frutos concretos na nossa vida, no nosso coração, na nossa família e na nossa sociedade que Ele produz esses frutos de acordo com a palavra que nós vamos meditando. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já meditando a palavra de Deus. Fique comigo. Estamos de volta com o programa Com a Palavra Meditando a Palavra de Deus e o Padre Everson é uma alegria muito grande estar aqui meditando a palavra de Deus com você. Obrigado, você que nos acompanha através da TV Evangelizar, através das redes sociais da obra Evangelizar. Ligue para nós, deixe aqui o seu pedido de oração no 0800 410 6060. Nós temos uma rede grande de intercessão aqui. Os teus pedidos de oração quando chegam aqui, há pessoas que rezam por ele, há pessoas que pedem, que se unem em comunhão contigo porque a oração não conhece limites geográficos. Então ligue para nós e deixe os seus pedidos de oração. Mas mais do que pedir, minha gente, também deixe os seus agradecimentos porque a gente é muito preparado para pedir um monte de coisa para Deus, mas na hora de agradecer a gente é muito lento. Então não esqueça também de agradecer, de agradecer ao Senhor pelas bênçãos que derrama sobre a sua vida, sobre o seu coração. De maneira especial, nesta quinta-feira eucarística, nós também queremos lembrar os nossos irmãos gaúchos e rezar pelos nossos irmãos gaúchos diante da situação que está se encontrando o estado do Rio Grande do Sul. Queremos pedir ao Senhor que derrame o Espírito Santo também sobre os nossos irmãos gaúchos, que eles se sintam abraçados através da nossa solidariedade concreta e através também da nossa oração. E hoje nós estamos meditando o texto que se encontra no Evangelho de Mateus 11, no capítulo 11, do versículo 29 ao 30. E o nosso tema é Humildade e Paz. E no bloco anterior eu dizia que a humildade é uma característica de todo discípulo missionário de Jesus. Se realmente nós somos humildes, se realmente nós vivemos dentro da ótica da humildade, então nós somos discípulos de Jesus. Porque o discipulado de Jesus somos parte de pessoas humildes. O Senhor escolhe, o Senhor elegeu pessoas humildes. Porque o humilde é aquele que reconhece a sua total dependência de Deus. Não somos seres autossuficientes. A sociedade lá fora muitas vezes nos prega que sim, somos autossuficientes. Podemos tudo sozinho. Vão ilusão. Não podemos nada sozinho. Basta um pequeno vírus microscópico. Um vírus que a olhos humanos nós não vemos. Basta um vírus pequenininho para que nos tire a vida. Isso nos mostra que nós não somos autossuficientes. E como não somos autossuficientes, nós somos chamados então a entrar dentro da vida, dentro da dinâmica da humildade. Porque a humildade é uma característica cristã necessária. O discípulo de Jesus é humilde. E o discípulo de Jesus é o cristão. O cristão é humilde. E a humildade, como eu dizia no bloco anterior, e vai dizer Tomás de Aquino, é a verdade. Dentro das Sagradas Escrituras, nós encontramos muitas pessoas humildes. Exemplos grandes de humildade. O maior exemplo de humildade, é claro, é Jesus Cristo. E o próprio apóstolo São Paulo, na sua teologia, vai trabalhar e vai descrever isso para nós. A respeito da humildade do Cristo. Ele que era rico, se fez pobre, para nos enriquecer. Ele que estava lá, junto de Deus, no trono, reinando, Ele vem até nós. Ele vem até nós, Ele se encarna, e Ele entrega a sua vida por nós. Por isso, no evangelho de hoje, Jesus vai dizer para nós, vinde a mim, vós todos que estáis cansados, porque eu sou manso e humilde de coração. E é próprio do discípulo, seguir os passos do mestre. E é próprio do discípulo, reproduzir aquilo que faz o seu mestre. Portanto, Jesus é manso e humilde de coração. Nós também somos chamados a cultivar essa mansidão no nosso coração e essa humildade também. Entrar dentro desta dinâmica. Humildade que é diferente de humilhação. Não é isso, não. Não é que você tem que escutar agora e tem que engolir todo, qualquer tipo de humilhação. Não é isso que o Cristo está falando. O Cristo está falando que você deve ser humilde. Ou seja, reconheça. Reconheça os teus dons, reconheça os teus talentos, coloque os teus dons e os teus talentos em prática, mas também reconheça os teus defeitos. Reconheça as tuas qualidades, reconheça os teus defeitos, reconheça os teus limites, sabendo até que ponto você pode ir, até que ponto você não pode ir. Isso é também ser humilde. Não é? E a humildade, então, ela é uma característica cristã que é necessária. Nós devemos ser mansos e humildes de coração como o Senhor nos ensina. Não é? A humildade, ela te faz grande e mostra o que existe no teu coração. O orgulho nos mascara. O orgulho mascara o nosso coração. O orgulho faz com que a gente cresça dentro de uma lógica hipócrita, de uma lógica fora da realidade. O orgulhoso é aquele que vive fora da realidade, é aquele que vive desconectado da realidade. A humildade nos coloca dentro da nossa realidade. E quando nós estamos dentro da realidade concreta da nossa vida, então nós podemos abraçar os valores do Evangelho. E a humildade também, ela gera paz no nosso coração. O humilde é aquele que tem paz. O soberbo e o orgulhoso é aquele que sempre vive em guerra. O humilde tem paz no seu coração e na sua vida. Portanto, vamos pedir ao Senhor Jesus que por meio do seu Espírito Santo, que foi derramado na igreja e que continuamente está sendo derramado nos nossos corações, que Ele nos conceda a virtude da humildade. Que Ele nos dê a graça de renunciarmos ao nosso orgulho, à nossa soberba, que é causa de tantos males para nós e para toda a sociedade. e que Ele nos conceda a graça de abraçarmos com o coração alegre a humildade que gera a paz. para que nós sejamos também pessoas promotoras da paz na nossa sociedade. A nossa sociedade necessita de muita paz. A nossa sociedade necessita de pessoas humildes, porque através da humildade vem a paz aos nossos corações e às nossas vidas. Nós vemos a Virgem Maria também na sua grande humildade ao projeto de Deus. Somente uma pessoa humilde pode realizar o plano de Deus. Maria não foi arrogante. A Virgem Maria não foi soberba. Senão que aceitou de bom grado o plano de Deus. E aceitou também as consequências de aceitar este plano. E em tudo realizou a vontade de Deus. Por isso que quando nós olhamos para a Virgem Maria nós vemos esse grande exemplo de humildade. E o exemplo maior de humildade ainda é o Filho da Virgem nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que se fez humano Ele humilde entregou a sua vida por cada um de nós. E nós podemos encontrar Jesus e aonde nós encontramos Jesus nós encontramos Jesus na Eucaristia. Aí está a grande humildade de nosso Senhor Jesus Cristo. Se entregou se encarnou veio ao mundo padeceu sofreu foi humilhado foi morto na cruz ressuscitou mas permanece na sua igreja e permanece na sua igreja na espécie do pão e do vinho consagrado. Se nós queremos encontrar com Jesus nós o encontramos no pão e vinho consagrado. Exemplo de total humildade por cada um de nós. Então vamos nos exercitar dentro desta virtude nós estamos aí nos aproximando de Pentecostes meu irmão e minha irmã peço ao Espírito Santo no dia de hoje que te conceda que nos conceda a graça da humildade que nos conceda a graça da paz nos nossos corações. Mas antes de nós concluirmos aqui o nosso programa eu quero te dar um aviso muito importante que vem aí uma das mais importantes vigílias não é da igreja católica a primeira vigília é a vigília de Páscoa mas a segunda vigília é a vigília de Pentecostes e aí estão participando junto conosco vários sacerdotes pregadores missionários e cantores que conduzirão no anfiteatro Jesus das Santas Chagas momentos de oração meditação da palavra louvor adoração ao Santíssimo Sacramento Santa Miss serão sete horas de vigília não é e de momentos de oração invocando o Espírito Santo para que conduza e proteja nos proteja dos perigos físicos e espirituais e para que derrame sobre nós os sete dons inicia a vigília às 23 horas do sábado e depois vai durante todo toda a madrugada do domingo e durante todo o dia do domingo pedindo a presença do Espírito Santo sobre nós se você quer mais informações você encontra aí nas nossas redes sociais os pregadores os cantores que vão estar aí junto conosco nós queremos pedir a bênção de Deus sobre você sobre a sua família sobre a sua casa que o Espírito Santo entre no teu coração e na tua vida e transforme tudo aquilo que precisa ser transformado que o Senhor te abençoe em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo Amém fique agora com o programa Experiência de Deus com o padre Reginaldo Manzotti Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto